E gente, olá meninas e meninos, e aí, joinha assim com você, que bom! Nós passamos aqui bem rapidinho pra dar uma dica bem bacana pra vocês. Deixa ela falar oi, né? Oi, gente, aqui eu sou a Marisa, uma consumidora da Dani. Onde a gente faz as coisas lindas, usando os produtos que ela vende. Gente, ó, e é bem bacana, esses aqui que elas... Hoje aqui, assim, pra nossa cidade, pra nossa região, o barbante da Ouro Roma é, tipo assim, novidade, né? Porque é difícil encontrar até então, mas a gente tá, assim, mostrando aqui pra nossa cidade, e as pessoas que estão conhecendo e estão gostando. E isso é muito bom. Esse aqui ela fez o amarradinho com tudo o resto de barbante. Que vai sobrando de um, de outro. Olha só a coisa mais linda que ficou. Gente, ó o avesso dela, que excelente, né? Perfeito, né? E uma dica bem bacana que ela chegou aqui, mostrando e falando, foi esse aqui. Ela falou, Dani, olha só que bacana. Gente, ó, com agulha mágica, a gente colocar no banheiro, serve pra você colocar o papel higiênico. Ou caso você fazer bem largão assim, você pode estar colocando toalhinha dentro do seu banheiro, pra deixar já ali de reserva, né? Se é um banheiro que suja muito a toalhinha, né? É, ó, essas aqui são minhas, tudo colorida, mas você põe aí a sua, aí do seu jeito aí, né? Faz as suas cores, né? É uma linha gostosa de ser trabalhada, sabe? Ai, tá vendo? Eu também gosto. Muito prática, é uma delícia trabalhar com essa linha. É, e as cores bem bonitas, né? Eu também gostei, gostei até das cores que ela fez aqui, colocou. Então eu fico feliz de ver o trabalho dela, o seu também, que você mostra pra gente, né? Se você fez o seu, marca nós lá no Instagram, tá bom? Lá no arroba danitalagarca, pra gente ver e compartilhar a sua foto no seu tapete também, tá bom? Ó, beijo no coração e aproveita a dica da Marisa, hein? Beijo. Tchau.